Commander Masters foi anunciado pela Wizards algumas semanas atrás, pegando toda a comunidade de surpresa e fazendo com que a gente crie expectativas para quais cartas serão relançadas aí nessa próxima coleção que nós teremos esse ano, né, focada em Commander. Obviamente que é uma coleção focada em Commander, mas sempre pode sair alguma cartinha ou outra que, de repente, pode ver jogo em outros formatos e aí ajuda a galera como um todo, né. Eu sou uma pessoa que já venho pensando, né, há um bom tempo em várias cartas que eu acho que estão precisando de um reprint urgente, né, já passou da hora de ter reprint dessas cartas para Commander principalmente e eu venho trazer hoje aqui para vocês a minha opinião. Então, eu poderia fazer uma grande lista aqui, inclusive alguns apoiadores do canal me ajudaram com várias sugestões lá no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser apoiar o canal e fazer parte desse grupo, o link está aí na descrição, apoia.se barra Diário Planina Alta. Mas eu cheguei à conclusão, assim, cheguei à ideia no final para esse vídeo não ficar extremamente longo, de fazer uma carta de cada cor, incluindo artefatos, incolores e terrenos. Então, eu vou trazer para vocês uma carta de cada cor. Obviamente, eu sei que tem várias outras cartas que precisam de reprint também, seja por causa do preço, seja por causa da escassez, seja por causa dos dois, mas essa é a minha lista baseada até mesmo nos meus gostos com relação ao Commander. E aí, eu vou levantar a bola para vocês, antes de começar, antes de mostrar a minha lista para vocês, eu vou levantar a bola para vocês pedindo para que vocês deixem a lista de vocês. Vamos deixar, assim, um top 5 cartas que vocês mais querem ver reimpressas. Lembrando que, assim, tem algumas cartas que eu, particularmente, queria muito que fossem reimpressas, mas que elas foram, por exemplo, reimpressas recentemente. Foram lançadas no ano passado no Double Masters e em algumas outras coleções, até dentro de próprios decks de Commanders. E apesar de elas não terem o preço diminuído muito, né, significativamente, mas não é difícil de achá-las no mercado, tá? E tem outro ponto também, que é um por exemplo. Ah, seria muito bom que a gente tivesse cartas como Tutela Feroz, né, aquele Counter que se você tiver o Comandante, você pode castar de graça. O próprio Golpe Defletor, que também veio na mesma época, né, que é o Vermelho, também você pode castar de graça se tiver o Comandante. E algumas outras cartas como Tutor, Demoníaco, etc e tal, são cartas, gente, que apesar de sempre ser muito bem-vindo, né, o reprint delas, elas nunca vão baixar muito de preço, mesmo que elas sejam reprintadas todo ano. Muita gente falou também, né, que quer ver Cyclonic Rift. Eu quero muito ver o Cyclonic Rift reprintado, mas não é como se o Cyclonic Rift não fosse muito reprintado, né? Ele tem bastante versão, mas é uma carta que é muito querida, é uma carta que é muito boa, e por ter um Power Play alto, ela é uma carta que é muito visada e acaba ficando com preço maior. Então o que eu tentei trazer aqui é justamente cartas que têm um Power Play legal, mas que não são cartas tão absurdas como um Tutor Demoníaco, um Cyclonic Rift, por exemplo, e que dificilmente vão baixar o preço assim, mesmo com reprints. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos pra minha lista. E eu vou começar aqui pela cor branca, né, Procissão dos Ungidos, é um encantamento de custo 4, que tem o seguinte efeito, né, se um efeito criaria uma ou mais fichas sob seu controle, em vez disso ele cria o dobro dessas fichas. Tem várias outras cartas parecidas, né, como Dublin Season, se eu não me engano, acho que Parallel Lives faz uma coisa parecida também, Dublin Season tem até o efeito de colocar marcador também, se eu não me engano, que também são encantamentos muito parecidos e que também são muito caros, e que honestamente receberam, algumas dessas cartas receberam reprints recentes e mesmo assim não diminuíram de preço. Procissão dos Ungidos é uma carta de amonquete, já faz o quê? 2017, nossa, já faz, sei lá, tipo, 6 anos que a gente teve essa carta lançada, e ela custa R$84,00 no seu preço mínimo. Então, assim, dificilmente você vai comprar ela por R$84,00, você provavelmente vai comprar ela perto da casa dos R$100,00. E recentemente ela saiu na The List, né, o que não ajudou muito, né, porque a gente sabe que essa The List é uma grande piada. Então, pra mim, é uma carta branca que precisa urgentemente, ah, Thiago, mas ela só joga em deck de fichas. Sim, e existem muitos decks de fichas no Commander que poderiam ter o Power Level aumentado. Eu digo até, inclusive, o recente deck, né, de Phyrexia, o deck Boros de Phyrexia, foi lançado recentemente aí. É um deck muito bom, inclusive tem vídeo aqui no canal desse deck com dicas para upgrades, e a Procissão dos Ungidos é uma ótima dica para upgrade. Mas, honestamente, o budget dessa carta é muito elevado, e muitas vezes não cabe no nosso bolso, representando aí, às vezes, cara, um terço do preço, ou, sei lá, um terço, um quarto do preço de um Commander pré-montado, né. Próxima carta da minha lista, e é, cara, eu acho que é a carta que eu mais quero ver reprintada, e eu acho um absurdo a gente não ter essa carta com reprintes, é, 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 fludado de replintes no Magic, porque é a Canção do Cisne, famosa Swansong. É uma instantânea de custo 1, que você anula a mágica instantânea, encantamento ou feitiço, e o controlador daquela mágica coloca uma ficha 2-2, tipo ave com voar. Cara, o drawback dessa carta não é um drawback, nossa, que absurdo, tipo, vai botar uma ficha 2-2. Mas, pô, é um drawback bem honesto, que ela vem bem com uma cara de várias cartinhas, né, de Commander que você usa, que são cartas ali de remoção ou de proteção, etc e tal, que acaba dando um token, dando uma ficha pro seu oponente. O Canção do Cisne vai, vai nessa direção. E ela tem a questão de anular apenas instantâneo, encantamento ou feitiço, né. Instantâneo, encantamento e feitiço, é apenas uma gama, né, de vários tipos de cartas que podem ser jogadas no Commander. Por exemplo, você não pode anular artefatos que são muito importantes, criaturas que são muito importantes, planeswalkers que não têm tanto impacto, não são tão importantes quanto esses outros tipos, né, mas jogam bastante também. Existem decks feitos só, né, de super friends, que tem vários planeswalkers. Então essa carta é uma carta muito específica. E da minha visão é uma carta até bastante justa. O custo 1 é realmente um custo bem diminuto, né, bem pequeno, mas eu acho que, cara, pelo que ela faz, é bem honesto. Agora, na minha humilde opinião, essa carta não deveria valer R$39, sabe? E você com certeza não vai conseguir comprar ela por R$39, porque ela é tão escassa que provavelmente o preço dessa carta você vai acabar comprando aí por mais de R$40, R$50. Eu não acho que vale a pena esse tipo de investimento, tá, rapaziada? Porque Magic não é investimento, mas quando a gente fala sobre o seu Commander, o Rob, você tá investindo para melhorar o seu Commander. Não acho que vale a pena esse investimento para melhorar o seu Commander. Ela foi lançada lá em Teros, depois saiu em uma coleção de Commander, recentemente saiu em Secret Lair. E assim, é surreal, surreal a gente não ter tido essa carta nos últimos 10 anos, sendo lançada numa coleção que viesse muita oferta dela, sabe? Inclusive, eu vou falar uma loucura aqui agora, talvez muita gente vai querer me matar por falar isso, mas eu acho que essa carta poderia vir em Commander Masters como comum. Você concorda com isso? Discorda? Deixa seu argumento aí nos comentários. Próxima carta é a outra que eu acho que tá com preço absurdamente elevado, o Sangue Delicioso. Galera do Commander, pessoal mais mau caráter do Commander aí, né? Inclusive, adquiri recentemente a minha cópia de Sangue Delicioso lá na Epic, loja parceira do canal. Se você quiser adquirir sua cópia de Sangue Delicioso lá também, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PLANINALTA na hora de comprar seus cards avulsos de Magic. Eu comprei porque eu estou montando um deck de Elas, que em breve eu vou jogar aí no canal com os apoiadores, tá? E se você quiser ver um deck tech depois desse deck aqui, já deixa o likezinho nesse vídeo e comenta nos comentários pra eu saber que vocês querem ver isso. É um deck de Life Drain, ou seja, roubar a vida dos oponentes, né? E com o sub-tema de Aristocratas. Então, se quiserem ver, é um deck que eu queria montar já há muito tempo. Se vocês quiserem ver aí essa deck tech, avisem que eu trago pra vocês, beleza? Sangue Delicioso, uma carta que foi lançada lá em Retorno de Avacin, 2012, mais de 10 anos aí que foi lançada essa carta. Ela está custando mais de 100 reais. Saiu recentemente tanto em Jumpstart quanto na lista. Mas, cara, novamente, Jumpstart e Delicite são dois tipos de lugares pra saírem em Reprint que, na minha opinião, não agregam muito. Então, eu acho que essa carta deveria sim sair numa coleção tipo um Double Masters, um Commander Masters, algum Masters da vida essa carta deveria sair. Não acho que é uma carta que vale 100 reais. E aí, aqui, eu acho que você pode até discordar de mim à vontade. Ah, Thiago, é peça de combo. Ah, Thiago, nos decks que ela joga, ela é muito forte. Mas, sim, poderia ser uma carta que, de repente, jogasse em vários tipos de deck. Eu vou dar um exemplo. O meu deck que eu estou montando da Elas e o Core é um deck budget, que não tem a intenção de ser um super deck caro de Power Level muito alto. Eu quero que seja de um Power Level 7, por aí, e que não precise gastar rios de dinheiro com esse deck. A maioria das cartas caras do deck são cartas que eu já tenho na minha coleção. E Sangue Delicioso é uma carta que eu já queria ter na minha coleção há muito tempo. Mas o valor, o preço dessa carta, era o impeditivo, né? Agora, como eu tenho um objetivo claro que é montar o deck da Elas, e essa carta é muito forte nesse deck, eu resolvi adquirir. Mas, eu só consegui aí, realmente, adquirir por conta dessa parceria com a Epic. Porque, honestamente, eu não sei se eu colocaria uma carta de 100 reais num deck budget. E vocês, colocariam? Deixa nos comentários. Essa cartinha aqui, eu tenho certeza que muitos amigos aí vão concordar comigo, porque Terror dos Picos valendo 217 reais é sacanagem. Assim, desculpa. Não existe possibilidade no mundo de você pagar 217 reais num Terror dos Picos. É uma carta muito forte. É uma carta que, inclusive, eu tenho muita esperança que seja reprintada agora em Modern, em Commander Masters. Eu falo de Modern. Commander Masters. Principalmente porque a gente já viu que vão ter dragões, né? Tem aí o Dragon, vai ser reprintado. Então, eu imagino que essa cartinha vai sair. Isso é bom e ruim, né? Porque é bom porque, dependendo, por exemplo, eles podiam trazer ela como uma carta rara. E aí, de repente, ajudar a diminuir realmente o valor dessa carta. 217 é um absurdo. Talvez tentar cair pela metade. No mínimo, seria o que eu gostaria de ver essa carta caindo, pelo menos pela metade. É uma carta realmente muito forte. É uma carta que, por exemplo, no deck da Mirim, né? Tem vários amigos, vários apoiadores do canal que tem deck de Mirim, que é um deck muito bom. Essa carta é uma carta insana nesse deck. Pra galera que curte dragões e gosta de montar aí um tribal, gostaria de montar um tribal ou tem um tribal de dragões, seria uma adição muito boa. Mas, assim, cara, 207 reais não dá. É uma carta que saiu lá em M21 e depois nunca mais viu nenhum tipo de reprint. Já passou da hora de ser reprintada. E essa é a sua oportunidade, Wizard, de reprintar essa cartinha. Mais uma carta que tá passando de todos os limites de preço é Intervenção Heroica. É uma carta, na minha opinião, uma Stepple do Verde, que se você joga com um deck de bicho, que você quer encher a mesa de bicho, você tem que ter Intervenção Heroica no seu deck. E se você joga com um deck de muitas permanentes, exemplo, inclusive eu tenho uma cópia dessa carta que veio lá no Commander de D&D, que foi o Commander da Galeia. O Commander da Galeia é um Commander que você quer não botar muitos bichos, mas você vai botar muitas permanentes, muitas auras, muitos equipamentos. Então, realmente, vale a pena você ter cartas que protejam seus permanentes. Intervenção Heroica é perfeita. Eu, particularmente, gosto de usar ela em todos os decks que eu tenho verde, né? Mas, assim, as cópias que eu tenho dela ou foi essa que veio já no Commander da Galeia ou algumas outras cópias que eu consegui adquirir há muitos anos atrás, né? Essa carta é de Revolta do Éter, de 2016. Então, na época, assim, eu lembro que acho que ela não custava isso tudo. Eu peguei as cópias por menos de R$30,00, acho que eu tenho na minha coleção. Mas, hoje, ela já está batendo quase R$60,00, assim. Ela tem, na edição de Revolta do Éter, M21 e essa de Commander. Então, assim, é uma carta que eu acho que é muito boa, mas, cara, não vale esse preço absurdo. É a mesma coisa que Canção do Cisne. Esse preço é um preço absurdo e, honestamente, eu acho que não vale a pena investir esse valor nessa carta. Gostaria que essa carta ficasse por volta dos R$20,00. Então, assim, meu sonho é ver a Wizards reprintando mais intervenções heróicas. Passando agora para as cartas incolores, o meu sonho de consumo é que a Wizards abaixe o preço de Ulamog e de quebra dos outros Eldrazi também. Isso aqui é um assunto bom para a gente debater por quê. A Wizards vai lançar um Commander de Eldrazi nessa coleção Commander Masters. E, ao que em tudo indica, né? É onde é que provavelmente vai ter espaço para ter esses Titãs aí. O Lamog, a Enraku, né? Não a que é banida, obviamente, né? E o Kozilek. Mas, assim, eu duvido muito. Eu já falei várias vezes aqui em conteúdos que eu duvido muito que ela vá reprintar esses carinhas originais, né? Não a Enraku, que é banida também, né? Mas o Lamog, enfim. Não o original, na verdade. Eu não sei. Eu acho que eles não vão reprintar nenhum deles. Nem os originais, nem os secundários, né? Que foram lançados há poucos anos atrás. Mas, cara, são cartas... Por exemplo, o Lamog, principalmente. Esse, o Lamog, a Fome Interminável. Cara, é uma carta que... Ele é uma carta muito legal, tipo... Para Commander, sabe? Mas 150 reais, por mais que ele seja uma carta muito boa, ele só tem a edição dele de Batalha por Zendikar e de Secret Lair. E nada mais, sabe? Então, tipo, eu acho que era uma carta que poderia estar por volta dos seus 50, 60 reais no máximo, né? Então eu gostaria muito de ver mais reprint do Lamog, A Fome Interminável. Principalmente porque, sim, eu estou muito de olho nesse deck de Eldrazi. Eu tenho uma coleção de Eldrazi guardada para montar um deck há alguns anos, acho que já tem pelo menos uns 2 anos que eu já guardei essa coleção para poder montar um deck. Então eu estou muito ansioso para ver o que a Wizards vai trazer nesse pré-montado para ver se vale a pena ou não pegar. E caso a gente pegue, se, tipo, vale a pena ou não investir nesses Eldrazi caros desse jeito para melhorar o deck. Passando aí agora para terrenos. Um terreno que eu sou apaixonado e doido para ter na minha coleção. Boceiju. Não o novo verde, tá? O antigo lá de campeões de Kamigawa. Eu tenho uma relação, assim, de afeto com essa carta porque eu joguei muito Magic nessa época de Kamigawa e apesar de muita gente ter parado de jogar Magic e odiado essa coleção, era uma coleção que eu adorava, o bloco de Kamigawa eu adorei na época. E Boceiju, na época, já era uma cartinha que eu tinha muito desejo. Eu tinha um amigo meu que tinha um deck que tinha Boceiju e eu achava o deck dele muito forte. Então, aquilo me criou um desejo muito grande. Mas na época, eu não lembro, Boceiju já custava caro. Obviamente, não esses 100 reais. O caro para aquela época, né? Para 2 mil e pouquinho, 20 reais já era caro naquela época. Enfim. E eu acho que é uma carta incrível para Commander. Eu não acho que é uma carta, por exemplo, super forte como Caverna das Almas, tá? Caverna das Almas vai entrar em pé, vai te gerar uma mana de qualquer cor e as mágicas de criatura, uma mana de qualquer cor para o tipo de criatura escolhida, né? E a mágica do tipo da criatura não pode ser anulada. Já o Boceiju, ele vai entrar em campo virado, né? Vai entrar em campo virado. Você tem que pagar 2 de vida para adicionar uma mana incolor e aí, se for gasta, né? Numa instantânea ou feitiço, aquela mágica não pode ser anulada por mágicas ou habilidades. Essa carta é uma carta muito boa e eu acho assim, inclusive, não só em decks mais voltados para controle, mas em decks onde, por exemplo, você sabe que você tem uma mesa, amigos, você tem tipo uma comunidade que você joga junto que tem decks de controle, decks que anulam bastante. Então, essa carta, ela é bem bacana. E eu acho que 94 reais também é um valor, tipo, muito salgado, muito elevado. Mesma coisa, eu acho que seria uma carta que valeria aí seus 50 reais. Acho que seria um preço bem justo para ela, né? Obviamente que quanto menos ela custasse para mim seria muito melhor. Se ela custasse 20 reais, 15 reais, seria perfeito, mas também não dá para sonhar tanto, né? Então, ela hoje está batendo aí quase 100 reais. Eu acho que ela merece muito reprinte. É uma carta que, na minha opinião, cabe em qualquer lugar. Ah, beleza, é boceju, é lendário, remete a Kamigawa. Cara, dane-se, é uma coleção de reprint. Então, traz ela de volta aí, ajuda a nós. Pelo amor de Deus, não traz ela como mítica, né? Não faça essa bestia. E para terminar, artefatos. Nos artefatos, antes de falar desses caras aqui, eu queria deixar uma menção honrosa. Eu ia fazer isso para todas as outras cores, né? Mas eu acabei decidindo não fazer, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Então, com muita dor no coração, eu cortei várias cartas que eu queria falar e deixei só as que eu mais realmente quero ver, o reprint de cada cor. E não falei menção honrosa para nenhuma. Nos artefatos, eu vou fazer uma menção honrosa ao Monumento de Bontu, que é um encantamento lendário. É um artefato lendário que custa 3, as mágicas pretas, né? Custou um a menos e toda vez que você custa uma mágica preta, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Inclusive, eu até botei ela nesse meu deckzinho aqui, né? Másca de criatura custou menos nesse meu deckzinho aqui, ó, de... da Elas e o Cor. Sabe por que eu botei aqui? Porque eu tenho várias disso aqui na minha coleção, porque graças ao Thiago do passado eu joguei muito draft, muito selado, não sei, na época eu acho que eu abri muito material o Diamond Cat foi uma coleção que eu gostei muito e eu tenho algumas cópias disso aqui em casa. Mas, cara, isso já tá, sei lá, tipo, acho que mais de 10 reais ou batendo 10 reais, um encantamento, um artefato incomum que, tipo, é bem específico, né? Enfim, acho que não vale esse preço que eu gostaria de ver reprintado. Porém, o que eu mais gostaria de ver reprintado é esse ciclo de medalhões, né? Inclusive, foi uma sugestão do meu amigo e apoiador do canal lá, o Cristiano, é, queria mandar um salve aí pro Cristiano, obrigado pela sugestão, e eu concordo muito, né? Cara, os medalhões, eles basicamente custam 2, são artefatos que vão fazer suas mágicas da cor daquele medalhão custarem 1 a menos. E, assim, honestamente, é, eu não entendo, assim, óbvio que eu entendo, né? Mas, poxa, você tem o verde ali que custa 40, o branco que custa, é, é, quase 50, aí o vermelho, que acho que foi até reprintado há pouco tempo, né? Quase 90 reais, o, o, o preto que eu acho que não deve ter reprinte há anos, 100 reais, e o azul passando dos 100 reais, sabe? Eu acho isso um pouco, um pouco absurdo, essa disparidade, esse desequilíbrio, eu acho que o preço também é surreal, eu gostaria muito, 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 eu imagino que esses preços possam ter a ver não só com o Commander também, tá? É, mas eu gostaria muito de ver, já, já que seriam reprintes muito bons aí pra outros formatos também, por que não, né? Por que não ver isso aí? Então, quem sabe, vira aí o ciclo de medalhão, né? É, em Commander Masters, e a gente ter aí, de repente, caindo pelo menos uns, uns 30%, 40% do preço, desses mais caros, principalmente, seria muito legal. E aí, curtiu essa listinha que eu fiz pra vocês? Bem, eu demorei bastante pra pesquisar, pra pensar, né, nas cartas que eu já queria, como eu falei, eu tinha uma lista enorme, e aí, cara, pra ir refinando até chegar nessas cartas aí, demorou um pouco, deu um pouquinho de trabalho, então, se você curtiu esse vídeo, gostaria até de ver mais vídeos como esse, né, de cartas que a gente gostaria de reprint, sugestões, listas, entre outras coisas, deixe nos comentários, deixe aquele likezão, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, e trazer mais pra vocês, tá? Então, se chegou até aqui, não é inscrito, ou inscrita no canal, se inscreve aí, pra dar aquela moral, e não deixe de colocar nos comentários, o seu top 5, top 10, enfim, as cartas que você mais quer ver, sendo reimpressas em Commander Masters. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir mais um vídeo, até a próxima, e valeu!